Você sabia que os portadores de doenças reumáticas têm um risco maior de desenvolver a tuberculose? É ela que a gente procura nos exames do PBD, sabe aqueles exames que a gente faz? E também no raio-x do pulmão, que são solicitados antes da gente iniciar o tratamento com os medicamentos biológicos. Então, se você tem interesse em saber mais a respeito da tuberculose, tudo que estiver relacionado aí à doença reumática, eu te convido para assistir o vídeo até o final. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam muito bem, com a graça de Deus. Conto já com o seu like para me dar uma força aqui no canal. Se inscrever se não é inscrito aqui no Artrite, lembrando para você ativar o sininho para que você seja notificado de todos os vídeos que são de segunda a segunda em horário aleatório. Por isso que é importante você ativar o sininho, tá bom? E não se esqueça de comentar, dar a sua opinião, de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e seguir as minhas redes sociais do Artrite. Também tem até o grupo do WhatsApp onde você pode participar. Para você saber de todas as redes sociais, é só clicar aqui embaixo que você tem acesso a todas elas. Facebook, Instagram, Twitter e o grupo do WhatsApp onde você pode participar, tá bom? Bom, gente, a tuberculose é uma infecção causada pelo Mycobacterium tuberculosis. É um tipo de Mycobacteria, tá? Que ela se espalha pelo ar através de cutículas e saliva de uma pessoa com infecção ativa no pulmão. Então, qualquer pessoa próxima a esse portador, seja um membro da família, um amigo, um colega de trabalho, enfim, é chamada de contato e pode não desenvolver a doença ativa imediatamente, tá? Mas em alguns casos, o sistema de defesa, ele consegue conter a infecção. Isso é o que chama-se de tuberculose latente, que ela é inativa e dormente. Então, durante esse estágio, a pessoa está bem e não transmite a doença, tá bom? A tuberculose ativa, ela ocorre quando o sistema de defesa está mais fraco e não é mais capaz de conter essas Mycobacterias. Então, nesse estágio, é que a pessoa apresenta os sintomas da doença, que são o emagrecimento, o cansaço, a febre ao final do dia, suor à noite e a tosse com expectoração também. Mas quem tem mais risco de contrair, então, a doença? Bom, a tuberculose, ela acontece principalmente dos 18 aos 55 anos e o risco de desenvolver a doença ativa é maior que nos primeiros dois anos do contato. Então, o risco de adquirir a tuberculose imediante ao contato com o doente é aumentado por condições como dividir a mesma casa, especialmente entre os que compartilham do mesmo quarto, tem um maior tempo de exposição e locais com pouca ventilação também. Então, alguns grupos são mais suscetíveis a essa doença, como pessoas em situação de rua, moradores de albergue ou asilos, usuários de droga, profissionais de saúde, portadores de algumas doenças como HIV, diabetes e doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante e a artrite psoriática também. O risco é ainda maior com o uso dos medicamentos biológicos para essas doenças. Por isso que o reumatologista pede os exames antes de iniciar o tratamento com o biológico. Mas como são os exames feitos antes de começar o biológico? Como eu falei no início do vídeo, chama-se de PPD. Eu já fiz esse exame, tá gente? Por isso que eu estou tomando meu biológico, tudo certinho, está dando super bem com esse biológico. Então a gente tem que fazer esse exame, porque ele é um exame no qual é injetado embaixo da pele da gente, do antebraço, uma pequena quantidade de uma solução derivada de uma porção inativa dessa micobactéria. Se a pessoa teve contato com a tuberculose, o local vai ficar redondo e vermelho. E isso deverá ser medido dois dias depois no laboratório ou na unidade de saúde. Então esse teste, ele não é capaz de diferenciar a forma latente de uma forma ativa, tá bom? No caso da radiografia de tórax, é um exame simples realizado para saber se há alguma lesão no pulmão. Eu também fiz. Então antes de eu começar a tomar esses biológicos que eu estou tomando agora, eu fiz o exame de PPD e fiz o raio-x do tórax e do pulmão também. Graças a Deus, tudo certinho. Estou tomando e graças a Deus já estou tendo uma resposta positiva em relação a isso. Ainda estou com as mãos inchadas, ainda estou um pouquinho inchada, mas é aos pouquinhos, né gente? Mas graças a Deus, perto do que eu estava, travada na cama, graças a Deus, estou muito bem. Em relação ao tratamento, no caso dos portadores de tuberculose latente, que precisarão de medicamentos biológicos, eles fazem a quimio-proflaxia. Ou seja, é prescrito um medicamento chamado de isomiazida para poder prevenir o aparecimento da doença ativa por um período de seis meses. A quimio-proflaxia deve ser iniciada um mês antes do início do biológico. Então, mesmo na doença ativa, existe cura e o tratamento está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Os medicamentos devem ser ingeridos diariamente, sem interrupção e por um período mínimo de seis meses. São utilizados quatro fármacos para o tratamento dos casos que utilizam o esquema básico, né? A ritapsina, a isoniazida, a pirazinamina e a etabutol. Então, é importante salientar que nunca se deve iniciar um tratamento por conta própria, tá gente? Ou seja, sem orientação do seu médico. Mas, como se faz então a prevenção? Gente, a vacina BCG em crianças, investigar e tratar os contatos das pessoas doentes e os portadores de tuberculose latente e manter o ambiente bem ventilado e com entrada de luz solar. Isso dependente de qualquer outra situação, né gente? Sempre um ambiente arejado em qualquer situação é sempre importante, não é verdade? Então, é isso gente. Espero muito ter ajudado. Comente aqui se você fez seu exame de PPD, o raio-x, se é aí que precisou refazer, precisou fazer o tratamento que eu falei aqui para poder tomar os biológicos, né? Porque não se pode brincar com a artrite, com as doenças reumáticas e muito menos com a tuberculose, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, deixa o seu like para me dar uma força. Não se esquece de se inscrever aqui no Artrite, hein? Estou esperando todo mundo se inscrever e ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite e hematóide, muita lenda juntos. Tchau, tchau.